Renovado o convênio com o governo federal para o combate à criminalidade no Rio. O convênio foi assinado hoje à tarde em Brasília pelo governador Marcelo Alencar e pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O novo convênio não tem prazo para terminar e prevê mais integração entre as polícias civil, militar e federal e as forças armadas. 20 mil homens deverão patrulhar as ruas do Rio.